Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa terça-feira agora na Espanha 11 horas e 41 minutos no Brasil 6 e 41 da manhã tem muita gente dizendo que vem mais queda por aí mas não tem como negar que a btc claramente tá desenhando uma figura de acumulação provavelmente uma figura triangular acumulacional ou ela vai promover uma figura triangular de acumulação ou ela vai fazer um fundo duplo aqui agulhando de repente é para a última Laura novamente para depois buscar o topo dessa desse retângulo acumulacional e aí sim em algum dado momento ela vai conseguir se livrar desse patamar aqui de entre 34 35 mil e essa base dessa figura retangular em 28 27 e aí sim conseguir se livrar e da andamento a essa pernada impulsiva que vai levá-la a 100 mil dólares não vai ser uma pernada linear a gente vai vai encontrar algum nível de resistência em 50 52 formar uma onda onda 2 buscar a faixa de 69 70 numa onda 3 depois formar uma onda 4 e aí sim numa onda 5 migrar em direção a 100 mil dólares muita gente não consegue entender o nível de volatilidade da btc ontem no intraday eu avisei que a btc ela segue trabalhando dentro dessa dessa banda ela vai buscar o patamar de volta de virada dos dias que lhe antecedem imediatamente depois ela busca a upper é mais a press mais recentes e assim ela vai desenhando o seu trabalho de movimentação volátil mais do que ativos do mercado financeiro tradicional mas ela segue acumulando forte para uma pernada impulsiva mais ampla só não ver quem não quer tem muita gente desesperada de com aquela queda de ontem é recebi uma uma tonelada de mensagens de pessoas achando que iria para 20 iria para 15 até 3 mil dólares é recebi notícia nesse sentido mas é uma pena que muitos acabem desembarcando do mundo cripto entregando para os institucionais que estão entrando agora a um preço muito módico e na capa da Bloomberg tá a notícia que eu sempre esperei desde que eu entrei no mundo cripto o lobby bancário de Wall Street se alinha contra um dólar digital segundo a associação bancária norte-americana a criação nesse momento de um cbdc que vai ser o dólar digital do Banco Central norte-americano provavelmente drenaria os depósitos dos depósitos do sistema bancário financeiro tradicional gente eu sempre esperei essa notícia agora a gente vai ver é a prova dos nove mesmo com com o sistema bancário é óbvio que a gente não pode subestimar o lobby do sistema bancário o lobby de Wall Street eles vão fazer de tudo para evitar que uma coin bank digital currency que não vai ser uma stablecoin não gente vai ser dólar de verdade rodando em numa blockchain do Banco Central norte-americano vai ser o real digital rodando numa blockchain do Banco Central do Brasil vai ser o euro digital rodando numa blockchain do Banco Central Europeu então quando a gente olha aqui no nos de faz canas como como aqui 111 bilhões de dólares bloqueados quando tiver o dólar digital rodando na blockchain do Banco Central norte-americano vai ser só mais uma rede aqui ó rede do Fed ou rede do Banco Central do Brasil com atribuindo liquidez a todas essas de faz isso aqui facilmente vai pular para 11 trilhões 15 trilhões de 111 B vai catapultar para 13 B aí é óbvio que as transações vão ser muito mais fluídas dentro do mundo das de faz e as pessoas vão perceber que não precisam mais de banco e os bancos vão entrar na naquele secto de segmentos que foram extintos como máquina de escrever remio Hamilton Olivetti Kodak e banco que não serve para absolutamente nada diante dessa nova realidade agora olhar na capa da Bloomberg em pleno maio de 2022 que bancos não querem CBDC eu só posso dizer uma coisa para vocês eu nunca estive tão convicto nessa em toda essa minha jornada no mundo cripto de que a gente está no período absolutamente único desembarcado mundo cripto no cenário em que banco tá preocupado com a aprovação de um CBDC e a gente não pode subestimar o lobby dos bancos eles vão tentar segurar de algum jeito só que por outro lado se os bancos eles ficam represando o CBDC que não vai ser não vai ser uma stablecoin vai ser o dólar de verdade rodando em blockchain vai ser simplesmente mais uma rede aqui que com certeza vai catapultar o valor bloqueado na nas de faz para casa de 10 trilhões 11 trilhões e é isso que vai levar a btc para cima de 100 mil dólares só que uma coisa vocês podem ter certeza quanto mais tempo o lobby de Wall Street represar a criação de um CBDC mais stablecoins vão continuar e está surgindo mais é creches como Luna foi ficam ficam mais propensos a acontecer mais pressão sobre os parlamentos europeu norte-americano até brasileiro é e pipi viu os os governos vão ficando cada vez mais sem saída então gente essa notícia é amar é uma das mais impactantes que eu poderia ler é desde o começo da da minha jornada no mundo cripto com Wall Street fazendo lobby para evitar a criação de um dólar digital isso é isso é a prova cabal de que a btc agora sim vai ao que vai vai ter acesso à liquidez que lhe faltava justamente nas de faz para explodir exponencialmente a sua cotação gente não se enganem o que tem de economista que não entende absolutamente nada tá tá ainda tá totalmente ligado ao old school que não entende o mundo cripto que não entende o lastro matemático da btc que vive ainda naquelas teorias macroeconômicas é de Alan Greenspan que já foi considerado um gênio mas é ele o grande arquiteto dessa tragédia e o o o o o mundo tá vivendo uma revolução em todos os setores e agora que o petrodólar tá sendo destronado eu acho difícil que o planeta entregue a condição de reserva cambial do mundo para uma para um iuan ou para um rublo agora o putin indexou o rublo ouro é muito muito provável que o mundo escolha uma divisa descentralizada em que ninguém tenha efetivo comando sobre ela como uma Bitcoin da vida e agora que a gente tá em vias de encarar possivelmente uma terceira Guerra Mundial Arábia Saudita hoje terça-feira sinalizou que tá apoiando completamente a Rússia na OPEP isso não é uma notícia qualquer gente desde a campanha do Joe Biden e da Kamala Harris ambos desde a campanha acusando o príncipe herdeiro saudita de assassinato de ter esquartejado um jornalista no consulado saudita em território turco o Mohamed bin Salman o monarca soberano saudita é herdeiro da monarquia saudita ele nunca perdoou os dois e o Joe Biden segue lá na Ásia falando um monte de bobagem ameaçando a China de ataque direto contra ela se invadir Taiwan e nesse cenário bizarro não sei onde os americanos estavam com a cabeça ao eleger Joe Biden Kamala Harris mas o fato é que os dois estão levando a btc para o patamar de um milhão de dólares mais rápido do que eu pensava tá bom tá bom pessoal e fica esse registro da btc daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba Inu vou fazer mais um e birth de Luna que tá ressurgindo das cinzas ficou um pouco volátil nas últimas horas tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco